Os vinhos estavam divididos entre a Hilux e a Saveiro. A apreensão foi realizada às 5 horas da manhã na comunidade Barra Grande, em Itapejara do Oeste. Os policiais da Patrulha Rural do 3º Batalhão de Polícia Militar realizaram as apreensões. 200 caixas de vinhos e dois carros. Ao visualizarem a equipe, tentarem prender fuga, foi feita a abordagem das mesmas e constatado que estavam carregados de vinho, do oriundo da Argentina. Foi conduzida até o batalhão, feita a contagem dos vinhos e consultada as caminhonetes. Deu uma delas, a Hilux, tem registro de roubo em São José dos Pinhais, no mês 3. E ela estava pintada de cor diferente. A placa era de uma Hilux de Rondônia, na cor preta, mas ela é, no chassi dela, puxa uma Hilux verde que foi roubada em São José dos Pinhais. Na verdade, ali é uma rota de conhecimento das equipes já bastante usada para contrabando desse caminho. Segundo a polícia, os veículos estavam preparados para fazer o transporte desse tipo de carga. Duas pessoas foram presas, ou seja, os condutores dos automóveis. Eles são maiores de idade e falaram que só vieram de motorista. Pegaram os carros Guarapuava e deslocariam até a Argentina, ali carregaram e estavam voltando. De acordo com o soldado Venâncio, os homens foram encaminhados à Polícia Federal de Guarapuava e a mercadoria apreendida à Receita Federal de Dionísio Serqueira.